Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem conectar em paralelo o módulo relé com o interruptor. Ou seja, você vai conseguir ligar a luz tanto pelo interruptor quanto pela sua automação residencial. Bom, então como que funciona? Aqui a gente tem o interruptor e o relé. O interruptor tem que ser um three-way, ou também o pessoal chama de intermediário. Então ele tem o normal aberto e o normal fechado, assim como o relé, que tem o normal aberto e o normal fechado. Entre os dois normais abertos e os normais fechados, a gente interliga entre o relé e o interruptor. Aqui é o nosso 220 ou 110, a nossa fonte de alimentação. O neutro a gente manda direto para a lâmpada. E o retorno da lâmpada, ela vem para o comum do relé. Aqui, a fase da nossa alimentação, ela vem para o comum do interruptor. Então, quando a gente aciona o interruptor, por exemplo, quando eu fechar aqui o interruptor, ele vai fechar o circuito e vai acender a lâmpada. E quando eu acionar o relé, ele vai abrir o circuito e desligar. E assim consecutivamente, entre o interruptor e o relé. Agora vamos ver como que fica no circuito real. Bom, como eu mostrei, aqui eu coloquei uma tomada, onde a gente vai vir a nossa fonte de energia, de tensão e corrente alternada. E aqui, como você pode perceber, esse aqui, ele vem direto para a lâmpada e o retorno da lâmpada vem para o comum do relé, que é o do meio. Já a fase, ela vem direto da tomada, onde vem a energia, e vem para o comum do interruptor. Aqui, bem como mostra lá no desenho, normal aberto e normal fechado, eles estão ligados em paralelo com o normal aberto e normal fechado do relé. Se você ligar assim, você vai conseguir controlar, tanto pela sua automação, controlando os relés, o Arduino ou a NodeMCU, ou também você vai conseguir controlar pelo interruptor.